Beijinho, toma lá, dá cá Pra ficar mais lindo ainda, joga essa mãozinha, todo mundo quer o bem Quebra! Quem sabe onde a gente pode se encontrar E aquele nosso grande amor se realizar Você foi o acaso, o acaso, a paixão Pro tipo pai e para rolar essa emoção E foi assim, beijinho, toma lá, dá cá 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 Ah, 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 bem coladinho, tudo é mais gostoso, ó, luar Ah, 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 nós dois juntinhos, como é o lanche ao mar Ah, 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 bem coladinho, tudo é mais gostoso, ó, luar Ah, 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 as dois juntinhos, como é o lanche ao mar E foi assim, beijinho, toma lá, dá cá 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 Solta, galera! Sai do show, vamos lá! Maravilha! Quem sabe onde a gente pode se encontrar E aquele nosso grande amor se realizar Você foi o acaso, o acaso, o acaso, ó, paixão Do tipo, vai e fala, rolou essa emoção E foi assim, beijinho, toma lá, dá cá 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 Ah, 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 bem coladinho, tudo é mais gostoso, ó, luar Ah, 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 as dois juntinhos, como é o lanche ao mar Ah, 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 bem coladinho, tudo é mais gostoso, ó, luar Ah, 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 as dois juntinhos, como é o lanche ao mar E foi assim, beijinho, toma lá, dá cá Beijinho, toma lá, dá cá Beijinho, toma lá, dá cá Vocês, beijinho 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 Beijinho, toma lá, dá cá Beijinho, toma lá, dá, 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 cá Ô, maravilha! Simba!